O produtor Pesos Pesados, Sketchibongo, tem estado a fazer música desde a adolescência e ele é o responsável por muitos grandes sucessos sul-africanos. Agora ele tornou-se um homem muito procurado no negócio da música. A sua habilidade está a levar-lhe a todos os lugares do mundo. Obviamente o Olá Mide vai entrar aqui, vamos fazer aquela coisa, vamos trabalhar juntos. Venham que eu descobrir como é que ele pensa, que tipo de vibe ele gosta. Olá, África, eu sou o Olá Mide da Nigéria, eu faço música de hip-hop e faço música de afrobeat. Ei, nas calmas, Mel. Tudo bem, Mel, nas calmas. Como vão as coisas do teu lado, Mel? O E.K.A é um dos artistas que eu tenho ouvido já há muito tempo. Antes de eu começar, então eu tenho que ser muito honesto. É muito sensacional que eu estou aqui com ele. E então, o que se passa, o que temos aqui, como vamos matar e como vamos matar isso? Na verdade, não estamos aqui a discutir sobre a música, tipo, o que vamos fazer com a música. Eu acho que já estamos familiarizados. Bem, eu já estou familiarizado com o vosso estilo. Eu gosto de manter simples, gosto de manter africano, gosto de manter original. E sabes, africano? Bem, eu acho que eu quero fazer um pop. Um pop fish, um pop fish. Yeah, fish, fish mesmo. Isso a mente, o que você tem para nós. A minha missão é fazer algo que vai ser um sucesso, mas também algo que vai durar. Está a pensar como você faz hip-hop e também cantas afrobeat. E tu também não gostas de hip-hop tradicional. Tu faz aquele hip-hop do E.K.A. E.K.A. Music, baby. A minha missão definitivamente será tirá-los fora da caixa e dar-lhes algo completamente diferente do que eles fizeram antes? Não seria uma má ideia ter em mente de como é o som do continente? Mesmo lá fora, se ouvires, é mais ou menos a mesma coisa. Se ouvires a música do Drake, é tipo a nossa música. A série? Não sei se me entendem. Bem, basicamente, tipo, eu quero contribuir na música africana para o mundo, mas manter o nosso estilo. Está bem. E a nossa identidade, tipo, eu quero fazer música pop. Obviamente, nós estamos a tentar fazer algo que complementa os nossos estilos. E ao mesmo tempo, criar algo que é novo para nós. Em termos de contexto, nós vamos descobrir depois. O resto é fácil, Mel, tu sabes como é que é, Mel. Bem, agora vamos deixar o sketch. Ele vai fazer o que ele faz melhor. Sketch Bongo, Olamide, a.k.a. Ser um sucesso. Eu e o Olamide vamos fazer o que sabemos.